A CIDADE NO BRASIL Alguém pode ter adulterado os resultados? Isso é uma gravíssima falta de letra. Além de ser ilegal. Algo pode ter de sair do país, talvez. Aconteceu alguma coisa à mãe? Eu tenho a certeza, Duarte, aconteceu alguma coisa à mãe. É por isso que eu fosse no backup a casa. Tu tens de arranjar uma maneira de entrares num shopping e num conselho de administração e ter um deles nas mãos. Mas tu era de quem? Sobre o seu futuro neto. Entro como o seu gerro, nunca quis que eu insistisse. E agora era importante aproximar-se dos filhos da Rita para acelerares o teste. Eu não sustei o meu pai. O médico que me fez os exames falsificou os resultados. Nós tínhamos um acordo, Doutor. Eu paguei uma pipa de massa para a minha mulher nunca saber a verdade. O Romão não pode ter filhos. Você vai pagar pelo que fez. E se pensa que isto é uma ameaça, está muito enganado. Nós tínhamos um acordo e o Doutor traiu-me. Essa tua forma de altruísmo é um bocadinho egoísta. Já pensaste nisso? Eu estou grávida. Você subornou um médico para que ele dissesse que a Natália não pode ter filhos. Não, não vale a pena ficar com o remorso. Garanto que não vou contar à Rita qual era a tua ideia em relação às ações. Venha comigo. Larga-me. Vixe comigo agora, que senão vou ser obrigada a puxar-te de uma orelha. Alice está grávida. Ela insiste que o filho é do Fernando. No ar, que me mostra. Não vai falar. Sheis фотограф LLC. Legenda por Sônia Ruberti